Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu quero trazer aqui pra vocês um sistema de barrinha de vida, entre aspas, porque nós vamos fazer aqui aquele sisteminha que existe no Zelda, onde basicamente temos ali alguns corações, quando tomam um dano o coração vai sendo quebrado, vai sendo partido ali em pedacinhos. Eu já separei algumas coisas que eu preciso aqui, então nós vamos pular etapas como configurar o HP do personagem e também como preparar a imagem. Mas vale destacar que nós precisamos em primeiro lugar entender que o coração vai se dividir em X pedaços, digamos que em 4, como é o exemplo aqui. Isso significa que o nosso personagem precisará ter um HP referente a um múltiplo da quantidade de partes que o coração se divide. No nosso caso, o nosso personagem vai começar com HP 4 e vai até 12, fazendo com que nós tenhamos um coração, depois dois, depois três. É muito esquisito fazer com que o máximo de vida do personagem seja tipo dois corações e meio. Então, na minha opinião sincera, sempre usem múltiplos do valor de cada coração. Outro detalhe importante é que eu particularmente jamais colocaria esse sistema num jogo, porque eu acho que visualmente é muito mais nítido pro jogador, muito mais direto, bater o olho e viu o quanto tem de HP, que a gente simplesmente colocar um coraçãozinho cheio. Em todas as vezes, tipo, sei lá, tem 12 de HP, 12 coraçõezinhos. Na minha opinião, funciona melhor, mas vai de cada um do que espera pro jogo. Geralmente, esse tipo de sistema se usa muito em jogos antigos, principalmente pelo fato de a tela ser muito menor e colocar ali coração, vários e vários corações pode ficar feio na tela. Então, é também uma opção de design. Mas é muito mais difícil fazer com muitos corações do que com um só, tá? Quer dizer, com corações quebrados do que com corações inteiros. Eu vou fazer aqui com corações quebrados, principalmente por pedido do pessoal, é porque eu acho que é um bom exercício. Não é simples, vamos usar bastante matemática. Confesso pra vocês que ontem mesmo fui gravar esse vídeo e no meio dele eu... Não, peraí, tô fazendo tudo errado, hoje tô fazendo de novo. Então, bora lá. Mas antes disso, eu quero convidar vocês que querem aprender a usar o RPG Maker a conhecer o nosso curso lá na Udemy. O curso tem um valor bem acessível, eu aconselho vocês demais que comprem pelo celular e acessando o link aqui embaixo vocês ajudam demais o canal. Além disso, também temos o nosso clube de membros, onde a partir de R$4,99 por mês, vocês ganham acesso a vídeos exclusivos, vídeos antecipados, e também um grupo de bate-papo comigo, onde vocês podem tirar suas dúvidas diretamente. Então, dá uma conferida aqui embaixo, se couber no bolso de vocês, vocês estarão ajudando demais esse projeto a crescer cada vez mais. Bora pro vídeo, então. Aqui no nosso primeiro mapa, eu basicamente vou ativar o sisteminha de vida. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou executar o evento que chama os coraçõezinhos. Então, eu vou executar um evento comum, aqui, já tá aqui até porque eu criei ontem, vida. Então, eu vou executar esse evento comum, depois disso eu vou pular, não, não, desculpa. Depois disso eu vou vir aqui, evento automático, e vou ligar uma suíte automática A, nova página. Vou vir aqui, suíte automática A como referência, ok. E aqui eu posso simplesmente apagar o evento. Então, caso vocês tenham a tendência muito grande a ficar mexendo no sisteminha de vida, tipo, ah, sei lá, ficou apagando ele toda hora e tal, de repente compensa colocar um evento desses aqui pra reacender o sistema de vida toda vez que vocês mudam de mapa. Pode ser uma boa. Pra isso, basta, ao invés de ativar uma suíte automática aqui, simplesmente apagar o evento diretamente. Vai fazer a mesma coisa, ó. Vou tirar daqui, vou até deixar assim só pra referência. Isso aqui é o que eu chamo de salvaguarda. É um sisteminha que basicamente vai servir pra prevenir erros. Digamos que vocês tenham, sei lá, entrou numa conversa no mapa anterior, apagou ali o sisteminha de corações só pra mostrar a cutscene, e mudou pra esse mapa. Quando chegar nesse mapa aqui, a vida volta. Então, basicamente, é um sistema de segurança pra que a gente não esqueça de mostrar os coraçõezinhos novamente. Essa é a ideia desse sistema aqui. Agora, aqui nos eventos comuns, é que vai começar a bagunça. O que que acontece? Eu terei uma quantidade de X de corações inteiros, e o último coração, ou ele vai estar inteiro, ou ele vai ter pedaços. Então, se por acaso ele estiver inteiro, eu simplesmente vou mostrar ali X corações, beleza, deu tudo certo. Agora, se ele tiver alguns pedaços, eu terei que mostrar os dois corações inteiros, mais um coração em pedaços. Isso pode ser bem difícil, mas a gente vai fazer de um modo que nos possibilite fazer a coisa dar certo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro descobrir todos os valores que eu preciso. Pra isso, eu vou precisar do HP do personagem. Vou vir aqui. Controle de variáveis. Até tinha criado a variável. HP. Dados do jogo. Personagem. Nesse caso, é a Priscila, a personagem em questão. E vou pegar o PV. Aqui é só HP, né? Deixa eu ver. Tá. E aí, depois, eu vou pegar também aqui o PV máximo. Caso, o HP, né? Então, PV máximo. Agora, o que que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou mostrar os corações vazios. Simplesmente, eu vou ver quantos corações o nosso personagem tem e vou mostrar eles vazios e pronto. Então, deixa eu colocar aqui um script. Será necessário um script. Vale destacar que eu tenho aqui já a posição dos corações também, tá? E o que que eu vou lançar nesse script? Eu preciso dos valores, da quantidade de corações vazios. E como é que eu vou descobrir essa quantidade? Pra isso, basicamente, eu pego a quantidade de HP máximo do personagem e divido por 4. Então, eu vou pegar aqui uma variável chamada X. Chama ela de HP. Só de HP mesmo. Então, tá. E vou transformar ela igual a variável 7. Então, cifrão, game, variables, ponto, value, set. Ok. A partir desse momento, eu tenho o valor de HP máximo armazenado dentro da variável HP. Então, HP, barra, igual, 4. Isso vai fazer com que esse valor aqui de HP seja dividido por 4. Então, a partir de agora, eu sei quantos corações o nosso personagem tem. Então, eu vou simplesmente iniciar aqui. While. Aliás, eu preciso de mais algumas coisinhas. Pera aí. X igual a 20. Essa aqui é a coordenada X da posição do nosso evento. E P igual a 1. Essa aqui é a picture. O ID da picture é onde será armazenado a nossa imagem. Então, o que acontece? Eu preciso do valor de HP total, para ter uma noção de quantos corações vão ir. Também preciso do valor de X para a coordenada da posição da imagem. Por que só X? Porque o Y é fixo. O X é que vai mudar. Porque a cada novo coração, eu vou armazenar em um novo ponto X. Porque ele vai esticando. E o P é a picture, o ID da picture. Porque a cada novo coração, eu preciso armazenar dentro de uma nova picture. Tá. While. HP. Por. Menor. Do que. Aliás, for maior do que zero. Por que eu coloquei aqui o HP? Porque essa variável HP, ela só está me dizendo quantos corações o meu personagem tem naquele momento. Então, eu posso mexer nela à vontade. É o que eu vou fazer. É a partir dela que eu vou criar o controle de quando parar o meu while. While é um laço. Então, a cada nova colocação de coração, eu vou diminuir em um o nosso HP. Isso vai fazer com que em um momento ele chegue a zero. Isso significa que a partir do momento que ele chegar a zero, ele para de executar. Aqui, vamos fazer o show picture. Então, show picture. É isso mesmo? Deixa eu pegar essa informação. Eu sempre esqueço. Mas eu tenho... Opa, eu tenho ali mesmo. Aqui. Aqui em cima. Aqui. Opa. Aqui é a informação que eu preciso. Ok. É mais ou menos o que é show. Show. Tá. Aqui no lugar do ID, eu vou colocar o P. Então, eu sei que é o P que vai demonstrar qual é a imagem que eu preciso. Aqui em... O que é zero? Por que eu botei um zero aqui? Não sei. Mas aqui, basicamente, eu vou definir qual é a imagem. Ah, não. É porque eu... Tá lá. O picture. Deixa eu não me confundir na... Porque o show picture e o movie picture tem algumas IDs, algumas informações diferentes. Tá. Aqui é P. Aqui, eu vou ter que descobrir onde que eu salvei os coraçõezinhos. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vim aqui, exibir imagem. E aí, o coração está em hearts. E aí, ele está com os nomes zero, um, dois, três, quatro. Então, tá. Tá. Vou escrever hearts aqui. E aqui, eu só preciso colocar zero. Porque nesse momento, eu vou só mostrar os coraçõezinhos vazios para ter a barrinha de baixo, no caso. Aqui é... Tem que ir lembrando, né? Aqui é o... O ponto de ancoragem. Aqui é o X. E o Y é 17. Aqui, antes eu estava usando lá para a barrinha, para botar o percentual. Não preciso mais. Todo o resto aqui, eu não preciso mais. Ponto e vírgula, volto aqui. HP mais, mais. Isso significa que quando o HP... Opa, é menos, menos. Quando o HP zerar, ele não vai mais mostrar. Então, tá. Ok? Tá ok. Eu vou criar um evento aqui, só para rodar de novo isso aqui, ó. Esse evento comum. Só para isso. Eu vou até copiar ele aqui, coloco aqui. Coloco um... E tiro o apagar e coloco como pressionar. Ok? Vamos testar. Ué. Um teste aberto. Tá. Tá um coraçãozinho lá. Vocês estão vendo. Ficou um coraçãozinho. Claro que eu vou ter que... Ficar aberto. Vou ter que fazer com que o meu personagem aumente de nível, né? Se eu quiser testar para valer. Então, alterar nível, mais um. Vou colocar aqui um segundo NPC só para aumentar meu nível. E aí eu testo de novo para ver se vai aumentar a quantidade de corações. Tá. Um coraçãozinho. Ok. Cliquei aqui. Conversei com ele. Hum, não mostrou. Ah, claro. Pera aí. Coisa que eu preciso mexer aqui. Não é só HP mais, mais. Eu também preciso colocar P mais, mais. Ponto e vírgula. E X mais igual a 44. A coordenada X começa em 20. E ela vai aumentar em 44 para posicionar o coração seguinte. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Ela aumenta 44 e eu vou posicionar em 64 o coração seguinte. O que eu estava fazendo aqui era basicamente posicionando um coração em cima do outro. Tá. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Não foi? Por que? Cobri. Hum, olha só. Aqui estava invertido. Rouba, acabei. Máximo. Ok. E aqui é o PV atual. Tá. Porque quando o nosso personagem aumenta de nível, ele não recupera o HP. Então, nesse caso, ele não ia aumentar. Tá. Vou conversar aqui de novo. Não vai aumentar o número de corações. Mas se eu falar com o NPC de novo, aumentar mais um nível. Reparem que aqui o meu HP está em 4. Eu tenho como ver o HP máximo? Não tem como ver o HP máximo. E aí, se eu falar aqui, vai aumentar ainda. Por acaso, eu falar de novo, aí o bagulho vai virar bagunça. Porque eu só configurei até o nível 3. Mas podem ver que é automático, né? Não importa quantos níveis o meu personagem tenha, ele vai seguir... Vai seguir aumentando aqui sem parar a quantidade de corações. Então, tá. Já tenho os corações aqui definidos. Agora eu vou precisar trabalhar com o HP atual. Então, com base no HP atual, eu vou mostrar os corações. E agora vai ficar um pouco mais complicado. Vocês viram que aqui a nossa variável ficou em 0, né? Os números dos nossos corações ficaram 0, 1, 2, 3, 4. Então, a cada X corações, a gente vai colocar ali uma quantidade. Agora eu vou criar um outro código aqui. E vou mostrar um pedacinho de coração por vez, para ele ir se enchendo. Eu vou precisar também das coordenadas. Então, X igual a 20, porque o coraçãozinho vai ser posicionado no mesmo lugar. E também vou precisar do ID, porque eu vou posicionar esses coraçõezinhos cheios por cima do coração atual. Então, P igual a 1. Agora, enquanto o HP A for maior do que 0, eu sigo executando o código. Então, aqui embaixo eu vou ter que botar coraçãozinho por coraçãozinho. Então, vamos lá. I igual a 4. Enquanto o I for maior do que 0, eu vou seguir executando também essa outra parte do evento. O que acontece? Opa, esqueci de colocar uma chave aqui. O que acontece? Deixa eu já colocar outra aqui embaixo. E outra aqui, para não me esquecer. O que acontece? Vai ser um laço dentro de um laço. Eu iniciei um laço, ele vai executar essa parte de baixo aqui. E vai ficar preso ali até terminar de posicionar os corações. Quando zerar tudo, ele fecha o laço total. Então, vamos lá. Enquanto o I for igual a 0... Deixa eu copiar ali também. O Ctrl-C, Ctrl-V é o maior amigo de quem faz programas. Então, tá. Enquanto ele estiver assim, eu vou posicionar em P, na primeira variável. Eu vou posicionar em P a variável. E aqui vai ficar o pulo do gato. Porque é assim, mais I. Eu estou fazendo uma concatenação. Porque eu não sei qual é o valor de coração que eu preciso colocar nesse momento. O valor de coração aqui em questão vai ser igual ao valor de I. Ou seja, eu fiz uma coisa errada. Eu tenho que começar com o I em 0. E aí, eu vou aumentando ele se, enquanto ele for menor... Vou colocar aqui. Menor. E 5. Então, enquanto ele for menor que 5, a gente segue colocando ele aqui. Então, primeiro eu vou colocar o primeiro coração. Posição X, 17. E aqui embaixo eu vou aumentar o I. I mais mais. Fazendo com que eu coloque o próximo coração. Como por enquanto eu estou lidando somente com o primeiro coraçãozinho, eu não preciso mexer nas outras coisas. Mas, como eu já coloquei um ponto de HP, eu preciso vir aqui e colocar HP A... 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 Menos menos. Porque a partir desse momento eu coloquei o primeiro HP A. O primeiro... Opa. O primeiro ponto de HP. Então, significa que eu vou diminuir um HP. Porque nesse momento aqui eu estou colocando um pedacinho do coração. Depois que eu fiz isso, ele vai tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo até conseguir. Só que quando ele sair desse laço aqui, ó. Esse laço termina aqui, ó. Eu preciso modificar alguns dados. O X precisa ser mais 44. E o P precisa ser mais 1. E a partir daquele momento eu vou para o segundo coração. Aqui, ó. Já estava cometendo um erro. Aqui eu preciso verificar se o HP A for igual a 0. Se ele chegou a 0, eu preciso zerar o evento. Nesse caso, eu preciso colocar o I em... Colocar em 6. Fazendo com que o evento encerre. Porque nesse momento aqui, enquanto estamos dentro do segundo while, o evento está preso aqui nesse I. Se por acaso ele continuar tentando fazer, mesmo depois do HP zerar, ele vai seguir colocando os coraçõezinhos. Porque o I é que é a referência para ele posicionar os coraçõezinhos. Então eu preciso verificar se o A, se o HP atual chegou em 0. E nesse momento, ele vai parar de colocar coraçõezinhos. Isso deu certo? E o outro erro que eu cometi aqui foi deixar o I em 1. Não é 1. Eu deixei ele em 0, aliás. Mas ele precisa começar em 1 para já mostrar o primeiro coração. Porque na verdade, o 0 que eu precisava mostrar, eu já tinha mostrado. Foi meio que boca abertíssima. Então a partir desse momento, o evento está pronto. Então olha só o que acontece. Aqui eu criei um evento que aumenta o nível. Nesse evento que aumenta o nível, eu vou executar também o evento V. Então tá, vou copiar daqui. Ok. E aqui nesse evento que aumenta o HP, eu vou também executar o evento V. E vou criar um terceiro evento aqui. Diminui o HP. Diminui e ele executa o evento V. Ok. Ok. Então tô eu aqui com o meu 1 coração. Vou aumentar o meu nível. Ok. Aumentei o nível e a partir de agora eu aumentei o meu nível. Vou aumentar de novo. Aumentei mais um coração. Tô com o HP 12, que é o total. O meu personagem só vai chegar no nível 3. E a partir daqui o nosso personagem consegue ter os 3 corações. Vou aumentar em um o meu HP. Aumentei. Aumentei mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir. 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 Não consigo morrer através desse evento aqui. Porque eu não coloquei ali a permissão. Tá. Mas eu posso vir aqui e aumentar de novo. E deixa eu fazer um teste. Se por acaso eu vir aqui e aumentar mais um nível. Uou. Ele funciona também. Não importa quantos níveis ele vai usar o HP como referência. Deixa eu só fazer um outro teste aqui. Aqui tem o knockout. Tá, 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 tá. Correu. Então basicamente esse evento aqui vai ser controlado por outros eventos. Não adianta querer fazer uma barrinha de coração e querer controlar ele sem usar outros eventos. Nós vamos usar o evento ali de chamar os corações. O que eu poderia fazer aqui também. Eu aconselho vocês. É criar um segundo evento aqui. Que vai funcionar pra gente ocultar as barrinhas. Os coraçõezinhos. Ou fazer com que eles apareçam. Permitindo com que o nosso jogador tenha esse controle. Nosso desenvolvedor aliás. Vocês no caso. Tenham esse controle. Pra quando entra num diálogo. Sei lá. Vai mostrar uma coisinha ali em cima. Precisa esconder os coraçõezinhos. Ou é claro. Vai ter jogos que não vão demandar isso. Então depende do jogo de vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não foi tão difícil. Espero que vocês tenham entendido. Foram dois eventos bem simples aqui. E vão demandar um pouquinho de conhecimento de programação. Mas nada demais. Dava pra fazer inclusive sem usar essa primeira parte. Mostrar só os coraçõezinhos aqui no final. Sem preencher no caso. Coraçõezinhos vazios. Dava pra fazer também. Também dá pra fazer com menos corações. Dá pra fazer com mais pedaços de corações. Com mais corações. Então cabe a vocês agora adaptarem a fórmula do jogo de vocês. Esse aqui é um evento que eu sei que quase ninguém vai usar. Vai ser uma coisa muito específica. Mas é muito interessante pro treinamento. Quem quer aprender um pouquinho mais de Maker. Fica aí como um estudo. Então muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar o like. Conferir o clube de membros. E clicar no link do nosso curso. Pra ver se não compensa pra vocês. Então muito obrigado. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!